O mundo de lei, não me deixo sofrer, tanto assim meu pai O mundo de lei, não me deixo sofrer, tanto assim meu pai Quando eu morrer, vou passar lá em Aruanda, sarava o mundo, sarava seus sete ondas Quando eu morrer, vou passar lá em Aruanda, sarava o mundo, sarava seus sete ondas O mundo de lei, não me deixo sofrer, tanto assim meu pai O mundo de lei, não me deixo sofrer, tanto assim meu pai Quando eu morrer, vou passar lá em Aruanda, sarava o mundo, sarava seus sete ondas Quando eu morrer, vou passar lá em Aruanda, sarava o mundo, sarava seus sete ondas O mundo de lei, não me deixo sofrer, tanto assim meu pai O mundo de lei, não me deixo sofrer, tanto assim meu pai Quando eu morrer, vou passar lá em Aruanda, sarava o mundo, sarava seus sete ondas Quando eu morrer, vou passar lá em Aruanda, sarava o mundo, sarava seus sete ondas